Alexandre XRE300 Acompanhe nosso passeio, destino Piranhas, Alagoas Show de bola, meu velho Acompanhe nosso passeio, não vamos ver Acompanhe nosso próximo vídeo Acompanhe nosso próximo vídeo Acompanhe nosso canal Acompanhe nosso canal Será que tem protesto? Será que está queimando lixo mesmo? Queimando lixo ou queimada? É a fumaça Quase que me sufoca Acho que era ali a entrada do que a gente foi da outra vez, né? Foi o off-road Vou abrir aqui um pouquinho para sair mais Média de 25.1 km com litro De casa até aqui, 336 km Então deve estar faltando aí um incêndio Aproximadamente Agora na BR fazer lombada É por causa dessa entrada aqui Acho que tinha muito acidente Aí fizeram isso aí para diminuir Aí Piranhas é para lá Eu acho que é depois daquelas montanhas Aí a gente vai até Delmiro-Gouveia E depois volta um pouquinho para Piranhas E por aqui era mais pé Porém é a estrada de barro Aí ia lascar a coluna das garupas Estradinha básica É, a gente vai pular, né? Da outra vez No caso Penedo fica perto, né? Não 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 Penedo fica longe de Piranhas Tu o que? Quer passar lá, hein? Oi? Quer passar lá? Não Se quiser a gente passa Quem vai tá aqui É quantos quilômetros de Piranha para Penedo? Sei não Tem que olhar no GPS Aí para quem já andou 400 km Ai, que medo A distância para Penedo É comida aqui, ali Ali Morreu seco Muito seco Seco, olha Mais um 4P É muito chão, meu velho A estrada aqui tá boa Não gostei Quantas horas já? A gente saiu de lá de 6h40 Já são 10h40 Não sei, 7h, 8h, 9h, 10h 4h Para a Piranha é quantas? A gente já tá perto, né? Acho que daqui pra lá Menos de uma hora Ou talvez de uma hora, sei lá Não sei ao certo Essa série de vídeos vai ser uma das séries mais longas que eu já produzi O que eu tenho que ver? Ah, é... 5h40 Já é fácil 5h50 5h60 10h40 11h40 12h41 11h40 11h40 12h40 12h70 13h40 12h40 Olha, tem vários ali Olha, tem vários ali Olha, tem vários ali A vegetação está bem seca 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 Show de bola, meu velho Videozinho de viagem de moto Só curtindo a estrada Vou fechar esse vídeo aqui e aguardo você no próximo Até mais